Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como pensou, tá? Mentalize essa pessoa e vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2198-773-8386, ok? Canal Enigma do Oriente. Gente, quero lembrar vocês também que nosso Instagram é Enigma do Oriente. Segue a gente lá no nosso canal Enigma do Oriente, você vai gostar. De segunda a sexta tem live no canal Enigma do Oriente, tá bom? Segunda a sexta tem a melhor live do Instagram, canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como pensou. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, gente, curta esse vídeo, marca os seus amigos, compartilha e marca o sininho para você receber a notificação. Montinho 3 pedrinha branca, montinho 2 pedrinha azul, montinho 1 pedrinha preta. Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como pensou, gente. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, tá bom? Gratidão a todo mundo que está inscrito no canal. E você que quer participar da nossa brincadeira, lá no comentário, coloca uma corujinha e fala de onde você é, de qual país, de qual estado, de qual cidade. Venha interagir com a gente, tá bom? É uma brincadeira para saber aonde está as corujetes, até onde o nosso canal está chegando. A minha gratidão a todo mundo. Espero sempre fazer uma melhor para ajudar vocês, tá bom? Vou separar aqui as duas opções e vamos para a opção número 1, pedrinha preta. Pensamentos dessa pessoa por você, se ela pensou em você. E qual atitude, o que essa pessoa vai fazer. Bom, gente, olha só. Aqui no montinho número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje da seguinte forma. Essa pessoa é uma pessoa que ela está passando por um período da vida dela, que ela está achando que ela está carregando o mundo nas costas, tá? Ela entende que ela tem que seguir um novo caminho para trazer uma mudança na vida dela, tá? Os spins no caminho estão muito grandes nessa pessoa. Essa pessoa realmente está se sentindo carregadíssima, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela, por alguma coisa, alguma coisa que aconteceu, essa pessoa, ela se cobra muito. E essa cobrança deixa essa pessoa totalmente parada, entendeu? Mas eu vejo que essa pessoa, ela não vai deixar de seguir em frente. Ela tem muita esperança e ela vai seguir em frente. Quando ela pensa em você, ela pensa em seguir em frente. Isso que é legal. Por quê? Querendo ou não, você está ajudando essa pessoa. O seu amor faz essa pessoa querer seguir em frente. Eu vejo essa pessoa se dedicando para te conquistar, tá? Eu vejo que essa pessoa quer cuidar do lar. Ela quer cuidar de você. Ela quer ter um bom relacionamento. O pensamento dela é de te assumir. Essa pessoa, ela vai ofertar amor para você. Eu vejo ela querendo se comunicar com você. Eu vejo ela se movimentando. Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você e ela vai te mandar uma notícia importante, tá bom? Pode esperar. Pode esperar. Essa pessoa, ela te acha muito sedutora ou sedutor. Eu vejo essa pessoa querendo viver um momento com você e ela vai viver, entendeu? Pode esperar. Essa pessoa pensou em você com muita objetividade. Essa pessoa, ela está apegada a você já, tá? Eu vejo que ela está com muito desejo. Eu vejo que ela vai se comunicar e ela vai querer renovar as coisas entre vocês. Aqui, provavelmente, claro que não é para todo mundo, mas essa pessoa vai até fazer uma viagem para te encontrar. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa e ela sabe que ela não fez, não foi correta com você, né? Mas eu vejo que ela sabe que você está à espera do amor dela e ela vai sim viver felicidades com você e vai te mandar notícias. Aqui está muito positivo aqui para o reencontro ou para o encontro. Você não sai do pensamento dessa pessoa aí. Parabéns para você, tá? Muito forte isso, muito legal. Opção azul, pedrinha... Opção 2, pedrinha azul. Pensamento dessa pessoa e como ela pensou em você, né? Vamos ver se ela pensou e como ela pensou. Aqui na opção número 2, gente. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela te acha uma pessoa mega sedutora, tá? Ela quer fazer uma revelação inesperada para você. Ela quer trazer uma transformação para esse relacionamento, tá? E ela vai agir. Eu vejo essa pessoa, ela vai agir. Eu vejo que ela vai mandar uma notícia para você. Vai mandar mensagem. Essa pessoa te vigia muito, gente. Vigia você muito. Ela vai fazer uma ação cheia de esperança, tá? Essa pessoa, ela quer você. Alguma coisa ela vai fazer aí para te surpreender. Essa pessoa, ela tem muito medo de te perder, tá? Mas ela vai agir por um impulso mental. Ela não vai nem pensar duas vezes. Ela vai agir até com certa imaturidade. Ela vai agir e pronto. Quando veja, fez. Por quê? A movimentação está muito favorável, tá? Para vocês ficarem juntos. Essa pessoa, ela está de bem com ela mesma. Ela sabe que está no caminho certo. Ela vai se lançar para esse objetivo. Aqui, eu vejo. Se você está solteiro, indica que vai aparecer um relacionamento muito sério. Se você não está solteiro, essa pessoa te quer muito. Essa pessoa te quer muito, tá? Essa pessoa te quer muito e ela não vai medir esforço. Aqui, eu vejo um novo início para essa relação. Eu vejo que essa pessoa quer uma aliança de verdade com você. Tem paixão, tem desejo. Ela sabe que precisa esclarecer algo com você. E ela vai esclarecer para vocês acertarem as coisas. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. Opção número 1. A pedrinha branca. Pensamentos dessa pessoa e como ela pensou em você. Canal Enigma do Oriente. Se não combinar com você, pelo amor de Deus, entenda. Tem mais de mil, tem mais não. Tem mais de 15 mil pessoas assistindo esse vídeo. Então, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Deixe o seu like, compartilhe, comente no canal que é importante, tá bom, gente? O canal crescendo, com certeza eu trago mais conteúdos para vocês. Aqui na opção número 3. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Bom, essa linda pessoa pensou em você hoje da seguinte maneira. Essa pessoa sabe que você é a conquista máxima. Você é o objetivo maior para ela. Essa pessoa, ela pensa em você, ela pensa em estabilidade. Ela pensa em mandar mensagem positiva para você. Ela quer uma harmonia entre vocês dois. Eu vejo vocês vivenciando bons momentos. Ela pensou em você dessa forma. Ela pensa com amor, pensa com carinho. E ela pensa em você, ela pensa na palavra família, tá? Essa pessoa por muito tempo ficou afastada de você. Mas ela se afastou mesmo sentindo amor, tá? Não foi se afastar para afastar não, tá bom? Eu vejo que essa pessoa também, ela pode fazer uma viagem, tá? De longe, vindo até, pode ser uma viagem de navio, viagem de avião, viagem de ônibus, alguma coisa. Ela está longe de você, mas ela vem. Ela vem, ela sabe que por muito tempo, ela ficou nessa, cima do muro, né? Mas hoje não. Ela pensa em tomar uma decisão. Ela quer uma família com você. Ela está longe de você e ela vem. Ela vem porque ela fica muito triste quando está longe de você e ela está se sentindo sozinha, abandonada, tá? Provavelmente, vamos ser bem honestos, ela quebrou a cara lá e agora pensa em você. É isso. Pronto, falei. Não queria falar, mas falei. E com isso, depois quebrou a cara, para onde ela vai, vai para onde tem alguém que a ama. E ela sabe que você é a pessoa que é a estabilidade máxima. Você pode ofertar o final feliz do amor. Aqui tem felicidade, tem amor, tem plenitude, tem alegria. Você é o amor verdadeiro para a vida dessa pessoa. E ela sabe disso, mas preferiu bater de cara na porta, aí ficou sofrendo, entendeu? Aí já viu, né? Mas está em tempo ainda e ela volta e aqui eu digo que vocês ficam junto ainda, tá bom? Pode acreditar que aqui, ó, reconciliação. Por mais que você esteja fugindo de um relacionamento, eu vejo que você vai querer essa pessoa ainda de volta na sua vida. Canal Enigma do Oriente, o meu bom dia a todo mundo. Então, eu vejo que você vai querer essa pessoa ainda de volta na sua vida, eu vejo que você vai querer essa pessoa ainda de volta na sua vida.